Agradecer a vossa presença, a comunicação social tem sempre um papel importante em poder junto das nossas populações passar a mensagem do trabalho que é importante podermos ter como referência em função da tipologia de um conjunto de ocorrências, sejam elas quais forem. E, efetivamente, estamos no Hospital de Torres Redas, onde nos últimos dias tem tido um conjunto de contingências, nomeadamente de respeito ao funcionamento de urgências da pediatria do Hospital de Torres Redas. Quero aqui agradecer na pessoa da senhora Presidente do Conselho de Administração do Centro de Petelar do Oeste e em toda a sua equipa, o trabalho que temos vindo a desenvolver nas últimas duas semanas, sensivelmente, em função de um plano de contingência que foi trabalhado para que, efetivamente, possamos encontrar soluções para um conjunto de constrangimentos. Uma palavra de agradecimento à Direção Clínica do Centro Hospitalar do Oeste, aos profissionais do Centro Hospitalar do Oeste, desde médicos até assistentes operacionais, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, especialmente à equipa, toda a equipa do Hospital de Torres Redas. De acordo com o Banco, o que tínhamos partilhado em vários momentos, é um processo que carecia de podermos, junto do Ministério da Saúde, encontrar uma plataforma de entendimento, que fosse uma plataforma sólida, robusta para o futuro das urgências e do serviço de triatia do Hospital de Torres Redas. Essa união ocorreu hoje, às nove e meia da manhã, teve a duração de cerca de quatro horas, no sentido de podermos, efetivamente, encontrar soluções. As soluções estão encontradas e passam, essencialmente, por problemas, a partir deste momento, garantir a permanência do serviço de pediatria em Torres Redas, garantir as urgências da pediatria a funcionar 24 horas, 365 dias no ano, quer com os profissionais da Unidade de Saúde do Hospital de Torres Redas, quer com prestadores de serviços. Portanto, foi encontrada uma solução negocial de escalas com os médicos pediatras da Unidade de Torres Redas e com os respectivos prestadores de serviços. Portanto, foi o primeiro passo. O segundo passo, também, vou assumir do compromisso por parte do Ministério da Saúde, em reunião com o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Também, aqui, agradeço todo o esforço que foi desenvolvido em estreita cooperação com a ARS, no sentido de que, na primeira ação concursal do ano vigente, entre março e abril, poder abrir quatro vagas para pediatras para o Hospital de Torres Redas, no sentido de que possamos ter uma situação mais sólida do quadro de pediatras no Hospital de Torres Redas. Nesse domínio, também, em função do trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos dias, e queria aqui agradecer ao Executivo da Câmara Municipal de Torres Redas, à Comissão Permanente da Assembleia Municipal, que temos vindo a trabalhar com o Centro Hospitalar do Oeste, no sentido de podermos desenvolver um protocolo tendente a que, em várias dimensões da prestação dos serviços hospitalares em Torres Redas, possamos levar, na próxima quarta-feira, em reunião de Câmara Extraordinária, essa mesma minuta de protocolo articulada com o Centro Hospitalar do Oeste e com o Ministério da Saúde, para ser debatida em sede da Assembleia Municipal, nesse mesmo dia, no sentido de que possamos encontrar soluções sólidas, robustas, conforme foram mencionadas pela Senhora Ministra da Saúde. E, portanto, julgo que, em função deste quadro, o Hospital de Torres Redas, a partir de hoje, e com o consenso político também em que preciso encontrar nestes momentos, com o diálogo, com soluções, encontrar, efetivamente, uma plataforma que seja sólida, seja robusta, em defesa do Serviço Nacional de Saúde, onde este hospital possa ter mais atratividade de profissionais de saúde, onde este hospital possa ter melhores condições nas suas infraestruturas, em ações que são mais precárias, no sentido de que, por esta forma, também aqui, a Câmara Municipal de Torres Vedras, ser parceiro das soluções, para que, efetivamente, as nossas populações, este hospital, tenha uma área de influência, que extravasa o município de Torres Vedras, que as nossas populações possam ter melhores condições para que puderem, em função dos serviços prestados, ter serviços de excelência, na medida em que os profissionais são de excelência, vamos melhorar as instalações, vamos trabalhar para ter, também, um quadro de serviço mais alargado em alguns domínios. E queria aqui dar nota daquilo também para nós foi importante dentro deste âmbito e do respeito à pediatria, era algo que tínhamos vindo a trabalhar há um tempo a esta parte, a possibilidade de Torres Vedras poder vir a ter a unidade de treinamento pediátrico. É essencial no modelo que está a ser construído para que, efetivamente, as quatro vagas que irão ser abertas possam ser vagas atrativas para os jovens pediatras que possam vir a concorrer a Torres Vedras. Dou-vos esta informação mais de pormenor, na certeza, porém, que o protocolo ainda está a ser desenvolvido e partilhado com as três entidades e julgo que, nos próximos dias, após a sua aprovação e discussão em Assembleia Municipal, possamos também partilhar com todos vós o seu conteúdo, o seu objetivo, no sentido de que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde e, nomeadamente, a prestação de cuidados hospitalares no Hospital de Torres Vedras possam ser melhoradas em múltiplas dimensões de acordo com o trabalho que também está a ser desenvolvido nesse domínio. Mas que, para nós, o essencial e a base da nossa presença neste momento assenta essencialmente na garantia e na sua permanência do Serviço de Pediatria no Hospital de Torres Vedras. Passava agora a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração de Chó, Dra. Elsa Malhar. Boa tarde. O Sr. Presidente da Câmara foi bastante exaustivo. De qualquer forma, queria reafirmar que este centro hospitalar hoje, tinha que agratar as unidades hospitalares, duas das quais têm uma urgência quieta. portanto, na escala de São Paulo e Torres Vedras nós temos urgência pediátrica aberta 24 ou 24 horas. O que constitui um grande desafio na gestão de recursos e ainda para mais são recursos escassíssimos. Neste sentido, reconhecemos que têm existido constrangimentos no preenchimento da escala de pediatria da urgência pediátrica de Torres Vedras. Estes constrangimentos não são de agora, têm-se conseguido resolver. Chegámos agora a uma fase em que tivemos comitivos vários dificuldades sérias que se vestiram nos últimos dias com muita atividade e que deram azo aqui a uma série de constrangimentos para nós, mas acima de tudo para os nossos utentes. Neste sentido, tentámos junto das várias entidades, depois de um esforço nosso já muito intenso para se desfazer esta escala e conseguir cobrir-la com os pediatras necessários, tentámos o apoio necessário junto com a tutela, diremos sempre a comoderação da Câmara e hoje uma reunião conjunta que após vários esforços conseguimos voltar voltar a insistir com uma série de profissionais no sentido de os sensibilizar para uma causa que é manter este serviço aberto, que é aquilo que nos interessa e é aquilo que nos move diariamente, que é manter o serviço aberto, conseguirmos sensibilizar os nossos profissionais e dar aqui um alento que pelo menos até ao final do mês temos a escala completa, ou seja, o que sucedeu ontem à partida não irá suceder nos próximos dias a situação está controlada e queremos que assim seja também no futuro e por isso parece-nos que não basta encontrar esta solução de curto prazo que é uma solução para este mês e pensamos e delineamos e estamos a alinear aliás um plano de revitalização do serviço de diferenciação do serviço no sentido de tornar atrativo para novos profissionais e também para reter os profissionais que já temos atualmente este plano será um plano conjunto com responsabilidades e com partilha de várias entidades dependendo da autarquia e o que permite que seja mais sólido e também mais rico certamente muito mais do que uma solução única encontrada por nós neste esforço que tem sido feito não podemos deixar de salientar o empenho e a disponibilidade dos nossos profissionais e a vida a eles que o serviço se mantém em funcionamento nesta fase vemos no futuro várias outras condições para que novos profissionais possam assegurar o serviço e para que a urgência acima de tudo se mantenha aberta permitindo aos utentes do Conselho de Torres Vedras Carnaval Gourmet Mafra terem acesso urgente aos cuidados pediátricos que são necessários em proximidade com a qualidade e com a segurança que é exigida e que eles merecem damos também alinhar para a Câmara um protocolo para partilha e colaboração em várias áreas que nos permitirá completamente aqui no Hospital de Torres Vedras se calhar melhorar condições de infraestrutura de equipamentos que são importantes também para tratar profissionais para ter profissionais e acima de tudo para dar uma melhor resposta à população e por último não quero deixar de reafirmar o nosso compromisso com a população com a resposta que pretendemos dar dependemos acima de tudo manter os serviços abertos a funcionar com qualidade cada vez com mais qualidade aliás é esse o nosso trabalho que é por isso que trabalhamos todos os dias com constrangimentos é certo mas é para isso que queremos caminhar é esse o caminho que vamos delinear em conjunto com estas entidades como vos disse tendo em vista melhorar esta resposta que devemos dar a população queremos que a população volte também à confiança neste serviço que se calhar perdeu nos últimos dias nós estamos a desenvolver todos os esforços para recuperar essa confiança não só no curto prazo como disse mas também no longo prazo e um voto de grande agradecimento aos profissionais que realizam que isto aconteça brevemente porque só prova que eles são a nossa pedra basilar e são a pedra basilar do Serviço Nacional Obrigado